Sou bispo Wanderson, candidato a prefeito de Sodoma. Eu, sendo eleito, irei construir uma estátua da Mulher de Ló, com quilômetro de altura. Sendo assim, um ponto turístico, olha só, e atraindo mais turistas para a nossa cidade de Sodoma ou Glória. Também, irei construir escolas que darão cursos profissionalizantes, como um falso profeta, línguas estranhas, revelações, profecias, manipulações. Sendo assim, irá facilitar a você montar o seu próprio negócio. Olha só, sua própria igreja é benção. E para vocês que sonham em morar no céu, agora é a oportunidade. Eu irei construir casas, loteamentos lá no céu, para benção a sua vida e você viver em paz. Sua vida é eterna, aleluia. Olha só que benção. Então, dia 6 de outubro, vote 51. Bispo Wanderson para prefeito de Sodoma. Amém? Oh, Glória!